Fala galera, Fast SBT Games para mais uma cobertura pra vocês aí de casa. E hoje um dia mais que especial, estamos presentes na grande final do CBLOW aqui em São Paulo e é Pain vs Loud, hein? Esse jogo promete. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo que tá rolando pra vocês diretamente da Arena CBLOW. E qual que é o motivo da escolha dessa personagem? É seu main? Sim, eu gosto muito dela. Desde que eu comecei a jogar LOL, eu já escolhi ela assim de cara e eu me apaixonei pela personagem. A torcida de hoje vai pra quem? Pra Loud ou pra Pain? Pra Pain. Pra quem vai sua torcida hoje? Eu não tô torcendo pra ninguém hoje, mas eu acho que a loja vai ganhar. Eu não quero brigar com ninguém, sabe? Eu vi você gritando vice-campeão lá, hein? Acabei de chegar. É brincadeira. Pera de marola. Vamos ver se ela manja de LOL. Tô com umas perguntinhas aqui. A primeira, ó. Qual é o tipo ou a classe da personagem Lux? Mago? Resposta correta. Quantas rotas existem no jogo? Cinco. Três. 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 Vamos ver então se você manja. Qual foi o ano de lançamento do League of Legends? 2009. E o dia? Já não sei. Não, acertou o ano. Pelo menos 27 de outubro. Boa. Dia. Qual o ano? Vai, vou te dar esse boi. 2009. Resposta correta. Galera, 1x0 Loud. Começou a segunda partida agora e olha a animação da galera. Isso aqui tá uma loucura, hein? E você? Tá torcendo pra quem? E aí, Taiga? 1x0 Loud. Como é que tá o jogo? Como é que tá o evento? Tá curtindo? Tô curtindo muito, principalmente por causa desse 1x0 que me deixa respirar, porque eu cheguei aqui quase tendo infarto. E eu ainda assim peço um 3x0 em nome do meu coração. Dá pra repetir a boa performance esse ano de novo? Ai, não custa nada. Se no Ibirapuera foi um 3x0, aqui no stagezinho não é nada, né? Só pra gente já pular lá pro Mundial depois. Soraka amaldiçoou qual campeão? A Mumu? Resposta errada. Warwick. A Soraka amaldiçoou o campeão? Não sei disso não, cara. Quantas skins existem no League of Legends? 1.237. Quase. 1.469. Já gastamos dinheiro em skins? Já, já. Organizada da Laude, todo mundo, ó, a caráter. 1x0 Laude, quanto você acha que vai ser a partida aí? Pra não ser igual a final do ano passado, vamos dar uns 3x1 pra Laude? Pra eles não terem vindo à toa. Se você pudesse dar um recado agora pros jogadores, o que você falaria pra eles? Mozão, pega Zoe. Recado tá dado, Mozão. Traz esse título pra casa e faz o L, né? 2x0 Laude e olha o show da torcida. Se ganhar agora, a Laude já era 3x0 em cima da Pen. A galera da Pen tá desanimada, com razão. O time tomando 2x0, mas a torcida tá dando um show, ó. 3, 2, 1. A Laude! É galera, torcedores da Pen, mais uma vez, não deu. A galera da Laude tá na maior festa. Mais um 3x0 em cima da Pen. E deu Laude, né? Eu quero abraçar meu namorado aqui. Como é que tá o coração depois de mais um 3x0? Eu tô tremendo até agora. Tranquilona! 3x0! Foi fácil. Eu achei que ia ser mais difícil. Nem precisou da Zoe. Passeio! Já virou! Passeio! Sei que o momento é difícil, mas como é que tá o coração, cara? Depois de um 3x0 não é fácil, né, cara? Eu não consigo nem ficar triste. Porque não teve jogo, praticamente. Nenhum jogo. Todos os jogos eles dominaram. O time tava apático, tava tremendo. Pô, basicamente isso. Tô... Não sei se pode, velho. Se você pudesse mandar um recado pros jogadores agora, até pra dar uma incentivada, o que que você falaria? Tchau. Alguém tem que sair. Quem é? Eu não sei. É com o Thomas. Aí é com o patrão. O recado tá dado. Família, é isso. Com certeza, a gente quer muito tentar se provar lá fora muito, chegar e fazer o máximo de preparação, o máximo de jogo possível lá fora e trazer tudo isso que o Brasil ainda não teve. Eu quero saber como vocês se sentem. Eu, novamente, fazer um 3x0 em cima da pena. Tive o time de vocês. Eu, particularmente, ficaria feliz contra o ganhante 3x0 de qualquer time na última final. Acho que só de ganhar a final já tô muito feliz. Eu sou viciado em ganhar da TGAMES. Ganhante 3x0, então, putz, hoje o ganhante vai ser boa. Sou o Fest, apresentador do SBTGAMES. Parabéns pela vitória. Como é que tá o coração? Se tá full foco no próximo desafio? Ou se vocês vão ter tempo pra curtir de boa esse bicampeonato, hein? Nosso foco agora é o MSI. A gente não vai curtir muito alguma coisa. Provavelmente a gente vai fazer alguma coisa hoje em aqui. Mas, a partir de amanhã, a gente já volta em foco total. Porque o campeonato é muito difícil. E a gente sabe que a gente vai se dedicar bastante pra ter um bom resultado. Então, a gente não vai relaxar, não. E é isso, galera. Chegamos ao fim do primeiro split do CBLOL aqui em São Paulo. Não teve jeito, né? Deu loud. Vitória larga 3x0. O que que você achou da partida? Empolgante. E agradecer a Riot por esse evento incrível. E, é claro, o SBT Games pelo convite. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e siga o SBT Games nas redes sociais. Tamo junto. Até a próxima e tchau! SBT Games. Juntos. No mesmo jogo.